Galerinha do canal começando mais um vídeo diretamente Mansão Votes E hoje eu estou só com as gatinhas, tá bom? Estou aqui com a Nath valendo nada Estou aqui com a Taina namorada do Cigano Diretamente da Space House Estou aqui com a namorada do Felps, a Japa Estou aqui com a namorada do Biel e do Brian A Kimberly Estou aqui com a Bruna Estou aqui com a Bruna Estou aqui com eu, o Lécio, o Bélio A namorada do Fernandinho Pronto E a câmera namorada do Ruanzinho Não, a câmera não é Titi ama E hoje a brincadeira vai ser Só foi falar do Ruanzinho e ele apareceu É do vídeo Dava na cara Gente, a gente teve um pequeno previsto chamado Ruanzinho Um atentado E a brincadeira de hoje vai ser Corrida dos desafios A gente está em número um A gente está em número um Eu vou ter que participar Eu não consigo correr, mas tudo bem Eu também não Aqui o fêmur da gata já foi quebrado Então vocês já viram que esse vídeo vai ser muito magnífico Vai ter muitas coisas engraçadas pra vocês Tem que ser nós dois da corrida Então as duas mãos É, aí você vai e corre o primeiro Você corre mais que uma As duas mãos As duas mãos Então, gente Se você assistiu até aqui Já curte, já comenta, já compartilha Já se inscreve no canal Ative o sininho de justificação Tem vídeo todos os dias de segunda a sábado Duas horas da tarde E vai ter muita polêmica essa semana aqui Porque temos a nossa valendo nada aqui Temos outras meninas Essa semana tem festa Tem? Uhul Hoje, amanhã, domingo Ele tem só todos os dias Ai, gostou, tem o meu sozinho Então, pra começar Já vou começar comigo E ficar valendo nada Vai ser assim A gente tem que ir e voltar Quem chegar primeiro No desafio não tem amizade Não tem nada, tá? Olha como que ela é Você tá competitiva? Imagina Imagina Eu não sou competitiva Só que, tipo assim Amizade, amizade Desafio, desafio Eu não aceito perder Nossa, eu tô descalço Pra correr no meio das pedras Peraí Tem quem voltar? Ah! Calma Vai, não Vai na mesma pedrinha que eu Posso falar já? Aham Um, dois, três E já Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos, vamos, vamos É o É o quarto do dia Gente, o buraco A Nath ganhou A Nath ganhou Ai, não é gostos nenhuma Obrigada, viu? Eu avisei Eu avisei Gente, no caso Eu tenho que escolher o número Pra mim cumprir um desafio Porém, eu que fiz os desafios Então eu vou escolher o número três Que é livre Não Não vai Quem vai escolher então vai ser eu Eu não vi Como eu não vi os números que ela colocou Eu entendi qual número A qual número De um a seis Tem de um a seis E eu não vi os números que tá ali Ela já sabe Então eu quero o número Hum, deixa eu ver Vai, amiga Eu quero O quatro Farinha na cara Obrigada Como que eu vou continuar Eu que vou colocar Oxi, não é Mano, eu nunca faço maquiagem Hoje eu passei É que eu já imaginei o quê? Se o três ela colocou livre O quatro é um desafio ruim É tudo questão de loja Depois você espalha na cara Nossa, foi isso Gente, continuando o vídeo Agora vamos Tô comendo muita farinha Agora vamos A Tainá A Tainá A Tainá A Tainá A Tainá e a Bruna A Tainá A Tainá Obrigada, amiga O chinelinho tá aqui, ó Vai Um, dois, três E já Não pode ter empurrado Tainá Ela me empurrou, gente Ah, eu puse essa blusa mais bonitinha Número um Ela já chega a número um O que que é a número um? Você me empurrou Pode comer, bebê Bom dia Bom dia Daqui a pouco Ela tá beijando o cigano Nossa, que pedação É? Eu ia fazer maçã Ela continua mastigando É uma simplicidade Tem um vinagre que você precisa tomar Que ela dá um painelinho Agora eu e a japa? Isso mesmo É a japa Mostra Eu não sei nem correr Eu não sei nem correr Vamos, Chico Um, dois, três E já Um, dois, três Nossa, você é pequeno É bom É bom Cebola Tá abri na boca Tá saindo, né? Até eu tô sentindo É O que que é isso? Vinagrinho Vinagrinho Que delícia Ela tomou cinco da cara frita Eu também Eu gosto Eu gosto Eu gosto Sobrou duas pessoas que, né? Ganharam, né? E eu que não fui Que foi? A japa Ela foi três pessoas É Então agora vocês vão competir Primeiro a japa e a Valero nada Quem ganhar vai com a Bruninha Minha ganhou Já vou mecer logo a bicuda Nossa, faz igual a outra A outra Chegou aqui Ai Tirou meu chico Entendeu? Falei com a terra Um, dois, três E já Olha o Chico Ela quase pisou no Chico Foi por um pouco Ela quase pisou no Chico Não, gente Mas ainda quebrar o fêmur Eu fazia atletismo Amiga, ela fazia atletismo Amiga, eu tenho duas Esse cara é o Chico Quem ganhou? Você tem o número Dois Ou cinco Olha o que mais, amor Dois Não, você vai beijar o pé de alguém Olha quem tá vindo Rosinha Gente, isso não foi combinado Ele realmente tá vindo Pézinho Ela vai beijar o seu pé É a Letícia Beleu o pé do lado Nossa, é mesmo? A japa Um beijinho assim, então A japa Nossa, a japa Câmera, mostra como que tá o pé Porra, cunhado Deixa eu deixar um pouquinho limpo Meu Deus Deus, eu ouvi meus pedidos Ela botou meu comércio Eu vou ser bonzinho com a japa Tá ligado? É isso mesmo, cunhado Não, padinho A sua mão tá feia também Não, não pode Não adianta muita coisa não Nossa, minha Nossa, tá ligado, né? Dá pra estar pagando todos os pecados Vai Segura aqui, padinho Vai Paga os pecados, vai Ah, que delícia É lambe, é lambe, não é beijar não É lambe, não é beijar É beijar Gostaram do meu pó transgusto? Ela tinha um pouquinho de mijo de gato De cachorro De carro Pato Olha, agora tem que ser eu E agora você Agora eu pego a bactéria na boca Mas a Rui vai, ela corre e passa Cadê o Chico pra atrapalhar ela? Um, dois, três e já Eu vi que essa menina não gosta de perder, gente Ela não quer perder Ela deu um salto e ia parar lá Perder não é por ela Ela deu uma derrapada Eu não vi, ó Ela deu um grifinho pra você Manteguinha Hum, delicinha Manteguinha, gostandinha Hum, colesterol Quem escolheu esse desafio que foi a Tata Então, brinca com ela É tudo? Ui, tudo Nossa, mas tem que comer mesmo? Tipo, engolir? Claro Comer, uai Tem mojo Mas tem mojo Não vai Não vai Não vai Goste, gosto Goste, gosto Não desce, gente Tá gordo de alho Tá gordo de alho? Manteiga gordo de alho Ela tá chando Credo Credo Ela tá louca pra participar do vídeo Gente, ela implorou pra participar desse vídeo Mas é isso, gente A minha situação foi deplorável Agora eu vou ter que ir lá e fazer minha maquiagem toda de novo Obrigada, Natália Valema Pior que você não queria ser sorrida É verdade Porque eu tenho mais três vídeos pra gravar Mas tá tudo, velho É sobre isso, Natália Você tá no meu coração É a vida de youtuber É E a gente já sabe que brincadeira de correr Ela não vai participar mais? É Não mesmo, você viu? Você viu? Pra correr, pra dar um arranque Não, ela fez mó cena aqui Não, é que eu tenho que ir com a Letícia Porque eu não consigo correr A gente é mãe Mas faz assim Ela foi falsa Mas o time meu fêmur é quebrado E eu parei de correr Isso é verdade E eu parei de fazer a Letícia Não, se quebrada é assim Imagina inteira, meu Deus O meu que tá inteira Não consigo correr E ela vai embora É assim, gente Esses foram os desafios Foram muito bons Mais ou menos Segui invicta A gente vai fazer alguma coisa Pra tirar ela desse invicta Pra ela correr com os machos agora Eu ganho também Nossa, a pretinha parece melhor, né? Já não é bonita Com a cara desse jeito Falou bonito Vai trabalhar, vai O que tá acontecendo em ninguém? Vídeo Tem que deixar a barra Sou megra Enfim, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não é assim, não Enfim, gente Esse foi o vídeo Mentira, não é assim não Enfim, esse foi Pode terminar, pode terminar Pode terminar Ó, pra você que ficou até o final Muito obrigado, hein? Entendeu? Vai deixar o vídeo Deixa o seu like aí Joga nos comentários O que você achou desse vídeo E ative a notificação de tudo Né? Ah, o preto é liso Esqueça tudo Diretamente Mas é um bom dia Mas é um bom dia Tchau, tchau Tchau, tchau